Eu comprei uma agenda aqui pra ajudar o cara Agora eu vou em casa No verde nós vai? Tá verde, né? Tá verde, então nós vai Nossa, que cuidado de ir atando o buraco Ganhei um pão aqui, né? Ganhei um pão, tem que levar esse pão Que eu vou deixar no meu serviço E aí, mãe, é isso agora Pra querer comer tudo o vento Que tá chegando de nós É que a minha mulher vai viajar E eu tenho que ir em casa, né? Falar tchau pra ela, senão vai embaçar E o Duca tem que voltar pro meu serviço Porque meu colega não vai poder ficar aí Ele vai ter que fazer um serviço E eu vou ter que ajudar ele depois Ficando no lugar dele Mas tá beleza É isso aí, depois da vinheta nós voltamos Ok? Ok Fala meu povo, braneirístico Estamos chegando para mais um vídeo Aqui no canal do Jorge Ok? 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 Eu ia falar um ok só Mas se eu fosse um ok Você ia falar Sem seta Sem nada Sai do nada Da rua Aí a gente tem que parar Pra esperar o bonitão Pô, meu Deus do céu Ele não deu seta Pra sair de onde ele tava E não deu seta Pra entrar onde ele ia lá Agora que tá parado Vai dar seta E que adianta É complicado, viu? É complicado É complicado Mas enfim A mulher vai viajar hoje Para Minas Que de hoje? Hoje é dia 23 de dezembro de 2020 No verde vai vai, hein? Eu só vou no verde, Carlos Só vou no verde Falar nisso É... Ah, eu falei que ia fazer a capa Do vídeo passado Pra mostrar pra vocês A camisa que eu tenho Mas eu não fiz Eu lembrei agora Porque eu mandei uma mensagem Aqui no cara do LLM Impressão digital Ele imprime na camisa Imprime na almofada Imprime na caneta Imprime o que você quiser Não, não sei não Você não vai imprimir E... É ali, ó Não vai dar pra vocês verem certinho, ó www.llm.com.br Ih, o buraco cresceu aqui, hein? Ah, não É só uma rota do carro Aí ele falou que só rota dia 28 Aí eu já fiz as artes Já É que a camisa não é barata, né? A camisa não é muito barata Aí eu já fiz arte pra uma Do selo de coisas coisadas Que é esse selinho que fica rodando aí embaixo No vídeo Do lado Embaixo aí do lado direito Selo de coisas coisadas Fiz um Só escrito Dr. Gore E fiz um Com a minha cara É minha cara A minha cara É minha cara E eu vou ver O valor E vou fazer Essas três camisas Que eu quero Não é que eu vou ter uma drift Minha Porque até é muito caro Se fosse um pouquinho mais barato Eu ia fazer a camisa pra vender Aproveitar Usar aí o canal Produzir umas camisas E vender, né? Mas Não dá certo É muito Assim, não é caro Não é É meio caro É Tipo, sei lá 35 pontos cada um Se eu fazer uma camisa E for vender pra vocês Eu vou ter que cobrar mais caro, né? Aí não vai dar certo Aí não vai dar certo Aí se eu for E se eu fizer uma camisa 35 Pra eu vender E mandar pra vocês Aí vai sair mais caro aí O que é aquele cara ali? Será que é o Besouro, não? Não é o Besouro O Besouro tem um caminhão vermelho O Besouro é um amigo meu Que cola outdoor Ah, deve ser os caras da Da cidade outdoor Ah não, o Coquinho É o Coco, querido Vamos ver se eu gritar Você vai escutar É o Criolão do Texas É o meu amigo Locutor de Rodei Ele é locutor de Rodei É Criolão do Texas Esse é bom, hein? E é parceiro, hein? Pensa num cara A gente voa pra caramba Então Como eu tava falando É É complicado A não ser que Olha o vento Pera aí, gente Tá ventando demais Ah, Santo Amaro Secos e molhados Vamos bater um papo, hein? Eu vou vim aí Comprar uns negócios O melhor plano para 2021 É viver o poxa Unimed Ah, Unimed Deixa eu cuidar de você André Então Eu tô querendo ver Se eu consigo Gente, porque ó Dá pra viver Dá pra ganhar dinheiro na internet Viu? É que a gente Muitas vezes A gente fala Dá pra ganhar dinheiro na internet Não sei o que Mas ninguém vai Ninguém entra de cabeça No negócio Dei certo, hein? Dei certo O cara ali também deu certo Bom, vai entrar na casa dele Tem que dar certo É, dá pra viver Ganhar dinheiro na internet Mas é que a gente Não A gente não investe pesado Do jeito que a gente investe Nas coisas nada a ver Que a gente faz, né? Tem muitas coisas que a gente faz Que não tem nada a ver A gente não vai ganhar nada Mas A gente investe muito mais Nessas coisas Que não vai levar a gente Pra lugar nenhum Do que Pra ganhar dinheiro Que nem ganhar dinheiro na internet E aí, mãe Da onde esse vento veio, mano? E aí, cara? Não vai ver ninguém Nem de lá Nem de casa Vai esperar? Aí, ó Agora vem vindo uma moto ali, ó Vou ficar aqui Porque os caras Pra fazer a curva Vai fazer aberta Aí ele passa reto Ó, não tá dando certo Quer ver que vai virar? Eu tô falando a verdade Ô, meu Deus de céus Hoje é pro dia, viu? Ó, ó Que tempo Ó, galera Não pode falar galera, hein? Eu venho falando galera Nos meus vídeos E vocês não falam nada Não pode falar galera No vídeo do Gore, hein? Mas tudo bem Se vocês gostarem De algum vídeo Aqui no canal Compartilha Com alguém Compartilha aí Na sua rede social No seu Facebook Sei lá No Twitter Vai lá no Instagram Fala, ó Vi um vídeo da hora Lá no YouTube Do Dr. Gore Motovlog e tal Não sei o que Compartilha aí Pra vir mais gente ver É Inscrição Inscrição Nem peço Que eu sei Que é complicado Olha o grau Do nível Da rua Parou Eita São Gente, são Não Quanto você vê A pessoa Muito coisada Assim Não tá Armano Tá Armano Tá Armano Gente, eu não sei não Vou ter aqui Pra rádio mais tarde Não dei seta Não dei seta Eu tô achando que vai chover Porque tá ventando um vento meio besta O vento tá meio estranho Mas tudo bem É, então é desse jeito Gente, sãozinho Mas Tô dando certo O carro deu certo também, mas eu cheguei primeiro Na curva, eu não vou ficar parado Perto da curva, esperando o cara passar Porque eu já dei certo também, né Eu falei pra vocês, que a minha mulher vai viajar ou não Eu tô indo em casa pra dar tchau pra ela E depois eu tenho que cortar pro serviço pra trabalhar também Tem uma molecada aqui na vila que copia o meu cabelo Eu não posso falar de copiar, né Porque eu tenho cabelo, ai, amarelo Mas ninguém copia ninguém Então, mas tá melhor Tá vendo, cara O cara do senhor do carro veio pra cima de mim Ai, meu Deus do céu, viu Eu sei lá O que que acontece com esses caras Eu vou esperar, porque dá pra passar nós dois Só que fica meio apertado Eu tenho que ir pra passar um sonho Uma próxima oportunidade, ok? Ok 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 Olha o pezinho dando trabalho Pensei que o pezinho não ia cair no negócio Mas tá, beleza Ai, deixei minha chave lá na bolsa Aí, beleza Vou apertar a campanha aqui Às vezes alguém vem me ver A mãe não tem ninguém aqui Ô, senhor A mãe só faltava essa, né Ô, gente, obrigado aí quem acompanhou até agora E nós volta no próximo vídeo Porque parece que não tem ninguém aqui em casa Vou ter que chamar a minha mãe Vou ter que ir em algum outro lugar Despedir da minha mulher Ok 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 Ok